A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é bom e não pode encravar A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é bom e não A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é bom e não pode encravar A fase foi liberada, já deu o convoque